Música 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 Se você quiser receber, se você quiser receber, come on, pray, pray. Se você quiser, se você quiser. 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 Inayinayiparo Inayinayikarerayarana Inayinayiparo Inayinayikarerayarana Inayinayiparo Ora, ora, ora Receba livremente agora Receba livremente, receba luz Receba vitória agora mesmo Receba, 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 receba Tudo o que estava contra ti É reverter em teu favor agora mesmo Receba a vitória agora mesmo Receba a curação, receba o trabalho Receba a liberdade Get up and walk, you are healed Levante, ande está curado Está abençoado Todas as cordas que o tempo sobra te amarraram Caiu por terra no nome de Jesus Receba a luz, receba a luz Inai, inai, careraiaraná Inai, inai, careraiaraná Inai, inai, parou Inai, inai, careraiaraná Inai, inai, parou Inai, inai, careraiaraná Inai, inai, parou Inai, inai, careraiaraná Inai na iparo Inai naipalo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha as mãos, ora, ora, ora. Olha as mãos, ora. Olha as mãos, ora, ora.